O seu tipo eu já conheço Não passe de um jogo que eu tô perdendo O que fazer pra não pirar Se o meu coração não para de chorar Vou apagar essa ilusão Vou dar um fim a essa emoção O que fazer pra não pirar Se o meu coração não para de chorar Vou apagar essa ilusão Vou dar um fim a essa emoção O seu tipo eu já conheço Parece que não tem efeito Igual você não tem Fala que eu quero ouvir Só pra me enganar Isso é uma raça de um jogo que eu tô perdendo O que fazer pra não pirar Se o meu coração não para de chorar Vou apagar essa ilusão Vou dar um fim a essa emoção Vou dar um fim a essa emoção O que fazer pra não pirar Se o meu coração não para de chorar Se o meu coração não para de chorar Vou apagar essa ilusão Vou dar um fim a essa emoção 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 Vou dar um fim a essa emoção